Vai, Tratorzão! Vai mostrar pro Aranhão o que a gente já sabe, homem! Já fez muito por aqui Já foi testado, já foi aprovado Como o prefeito defendeu o povo Quero ele de novo, agora pra deputado Leve um homem de coragem Um homem de fé e ação Tem garra pra encarar desafio Até ganhou do povo o nome de Tratorzão Queremos febre outra vez Ele é um homem de coragem Agora pra deputado, o Maranhão vai saber O que a gente já sabe Queremos febre outra vez Ele é um homem de coragem Agora pra deputado, o Maranhão vai saber O que a gente já sabe Anota aí, minha gente O número dele é 11-369 Por esse eu punho a mão no fogo, meu povo Como o prefeito defendeu o povo Quero ele agora para deputado Queremos um homem decente Pra cuidar bem da gente Defender nosso estado Queremos febre outra vez Ele é um homem de coragem Agora pra deputado, o Maranhão vai saber O que a gente já sabe Queremos febre outra vez Ele é um homem de coragem Agora pra deputado, o Maranhão vai saber O que a gente já sabe Anota aí, minha gente O número dele é 11-369 Por esse eu ponho a mão no fogo, meu povo Ináudio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto